Em Tabatinga, a 1.107 quilômetros de Manaus, o nível do Rio Solimões continua subindo. No Alto Rio Negro, chuvas acima da média. Esse cenário é a referência que vai definir a intensidade da cheia em Manaus e outros 23 municípios do interior nos próximos três meses. O diagnóstico da situação foi apresentado nesta manhã pela Defesa Civil. Meteorologistas do CIPAM mostraram o mapa climático da região e a previsão para os próximos dois meses. Esse mês de abril deve ser bastante chuvoso, maio pelo menos as duas primeiras semanas e aí depois a transição para a estação seca. Então nós ainda vamos ter bastante chuva. De acordo com especialistas do Serviço Geológico do Brasil, esta cheia é atípica, porque alguns rios têm apresentado comportamentos diferentes em vários pontos da região amazônica. A previsão foi mais difícil. Por quê? Primeiramente pelos dados que vêm do Peru. Os rios, as estações que nós monitoramos no Peru, no Rio Amazonas, no Peru, estão indicando uma cheia acima da média, porém uma cheia ainda abaixo da cheia recorde. É uma situação atípica, porque grandes cheias se repetem aqui no Rio Negro de 10 em 10 anos. Nós tivemos uma cheia grande em 1989, uma outra cheia que se repetiu em 1999 e a cheia recorde de 2009. Então nós esperávamos que outra cheia grande só viesse em 2019 e, portanto, essa cheia de 2012, em sendo uma grande cheia, vai ser realmente uma exceção. O cruzamento das informações resultou no primeiro alerta de cheia para a região, que recebe influência dos rios Negro e Solimões. A previsão, que tem 70% de margem de acerto, aponta que a cheia do Rio Negro em Manaus deve ficar entre 29 metros e 6 centímetros e 29 metros e 96 centímetros. Será, portanto, uma cheia de grande proporção e deve ficar entre as dez maiores da história, podendo ultrapassar a grande cheia de 2009.